E aí galera! Hoje vou mostrar o que é considerada a partida mais bizarra de futebol de todos os tempos. A partida foi realizada em 1994, pela Copa do Caribe entre Barbados e Granada, terminando 4 a 2 a favor do primeiro time. Antes de falar do jogo, precisamos conhecer primeiro o regulamento da competição. As equipes eram divididas em grupos de 3, sendo que o primeiro colocado iria para a próxima fase. Para manter o campeonato mais emocionante, a partida não poderia acabar empatada e caso isso acontecesse o jogo ia para a prorrogação com gol de ouro, sendo que esse gol valeria por 2. Granada e Porto Rico tinham 3 pontos, enquanto Barbados tinha nada, mas enquanto Porto Rico já estava eliminado, Granada tinha mais 2 de saldo, que precisavam ser revertidos pelo outro time caso ele quisesse avançar. No jogo decisivo Barbados abriu 2 a 0, mas Granada diminuiu aos 40 do segundo tempo. Então o time lembrou do regulamento e teve uma ideia brilhante, fazer um gol contra para forçar a prorrogação e assim ter 30 minutos, em vez de 5 para fazer um gol. Após isso o Granada entendeu a situação e começou a tentar fazer também um gol contra, e enquanto isso os jogadores do Barbados começaram a defender os dois lados do campo kkkkk, mas mesmo assim o jogo foi para a prorrogação. Isso mesmo, Barbados conseguiu seu gol salvador, que valeu por 2, assim se garantindo na próxima fase. Mas não adiantou muito, porque eles foram eliminados, na outra fase para Trinidade, Tobago e Guadalupe kkkkk. Mas pelo menos eles ficaram na história, por ser senão a mais bizarra, uma das mais bizarras partidas da história do futebol.